Grandas tetas mano. Bárbara Parada fala mamas ao Rubem Boa Nova. Bárbara Parada, tem sido meio que atacada devido a alguns comportamentos e ontem foi criticada porque o Rubem Boa Nova lhe fechou o vestido. Depois por falar em mamas grandes ao Nortenho. A Nortenho usa expressões como Grandas tetas. Cheias de leitaça cá dentro ou mamas grandes. Acabou por ser muito criticada nas redes sociais. O RBN acabou arrastado para a situação com comentários como O Rubem acho que trocava a Tatiana pela Bárbara na boa ou tão ingênua. Ponto só que não e o Rubem parece um tolinho atrás dela. Htps, dois pontos, barra barra, twitter com Bianca Oxtactos, barra 1 6 0 8 3 4 5 7 7 8 6 7 7 8 4 1 9 2 3 Desde depois tivemos uma situação em que foram levantadas críticas porque o RBN fechou o vestido da Bárbara Parada. Ainda assim, muitos fãs acham as críticas injustificadas. Qual é o problema? Chega a uma altura em que eles lá dentro são como família. Dormem no mesmo quarto há meses, vestem-se, lavam-se e agora apertaram o vestido a sério? Opa! Deixem-se de tangas, é um dos exemplos. Vê aqui.